Olha, quando eu era criança, eu cometi uma gafe federal, e só não ficou pior porque meu anjo da guarda não deixou. Eu tava no ensino fundamental, e a gente tinha ido com a escola no estudo do meio numa faculdade. Nessa faculdade, uma professora começou a dar uma aula, uma palestra pra gente, e de repente, nos slides que ela tava passando, ela mostrou a foto de Freud. Só que, coincidentemente, no dia anterior, eu havia assistido um documentário sobre Freud. Lógico, eu não havia prestado atenção direito, e tava legendado, e quando passou o nome do sujeito, eu olhei pra aquilo e falei, ah, então esse aqui é o Freud. Porque eu li lá, F-R-E-U-D. Legendado é o Freud, é isso, é o Freud que todo mundo fala. Eu já vi essa foto em muitos lugares, o Freud. E na hora que a professora, ela mostrou o retrato do Freud, eu, como era aquela criança que sempre levantava pra fazer a piada pra todo mundo rir, eu bradei lá do fundo de onde eu tava sentado. Freude! Freude, o meu velho brother Freude, né? E todo orgulhoso, todo inteligente, eu ainda sentei assim, todo cheio de mim, olhei pro lado e falei, nossa, que criançada besta. Só eu aqui nessa sala sei quem é Freude. E aí... Peraí... 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 Aí, a professora que tava... Não, né? Pau, né? Aí... Aí a professora que tava dando a aula lá, ela virou pra sala assim, meio sem entender direito, falou, peraí, alguém falou alguma coisa? Eu não entendi direito, né? Eu vi que alguém falou, mas... E eu ali, todo cheio de mim, falei, não, agora todo mundo vai saber de quem que era a voz da sabedoria. Aí eu fui levantar assim da cadeira pra falar, Freude, meu brother! E aí na hora que eu fui levantar pra falar Freude, eu conhecia o Freude, Alguma coisa tomou conta do meu corpo e me segurou. Eu não conseguia levantar, eu tava travado. Eu não sabia o que tava acontecendo, minha voz não saía, meu corpo não mexia, e de repente eu me via impelido a ficar quieto e sentar de volta na cadeira e reinou aquele silêncio. Ninguém soube quem falou do Freude. Hoje eu sei que quem me impediu ali foi o meu anjo da guarda com uma baita de uma vergonha alheia. Mas sim com uma baita de uma vergonha alheia. Acho que ele olhou assim, falou, não, esse moleque não vai falar. Ah, esse moleque não vai dar uma dessa de ver... Ah, não vai... Ah, meu Deus, não vou deixar... Não! Ele olhou em volta pra ver se não tinha ninguém. Falou, ah, quer saber de alguma coisa? Deixa eu dar um tapa na orelha dele. Bum! E me segurou. E por que eu tô contando essa história? Porque é o seguinte, a não ser em casos tão... é... trágicos quanto essa vergonha que eu ia passar cavando a cova da minha própria ignorância, a não ser em casos muito específicos, eu aprendi... no início eu demorei pra aceitar isso, depois eu entendi por quê. Que esses seres de luz, que a gente chama de anjos, de guias, de mentores, etc., eles só ajudam a gente quando a gente dá autorização, quando a gente pede, quando a gente permite, quando a gente entra em sintonia, ou a não ser, claro, em casos muito... Né? Né? Você sabe por quê? Porque quanto mais evoluída é a consciência, mais ela respeita o nosso livre arbítrio e as consequências advindas dessa liberdade, porque sabe que isso é importante pro nosso processo de aprendizagem. Eles não vão intervir, não vão manipular, não vão fazer com que você faça aquilo que eles gostariam de fazer se estivessem no seu lugar, porque o lugar é seu e você que tem que aprender por aquilo que você tá passando, inclusive te dando a chance de você fazer errado. E se esse fazer errado inclui não dar atenção à opinião deles, eles não. Eles pouco podem fazer, eles vão estar ali do lado, vão tentar influenciar positivamente de alguma forma, mas sem interceder. A não ser que peça, que dê essa autorização, ó, tô precisando de ajuda. Engraçado que a gente aprendeu na nossa sociedade que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mentira! É sinal de humildade, característica importante no caminho espiritual. E não precisa ir muito longe, não, é que nem com a gente. Quando a gente é juvenil, não quando a gente é jovem, juvenil, amador, né, a gente gosta de dar palpite e conselho na vida de todo mundo, sem as pessoas pedirem. E o que a gente vê? Você pode falar a solução na cara da pessoa. Se ela não pediu, se ela não tá interessada, ela não vai fazer. E a maturidade vai ensinando pra gente a ficar um pouco mais quieto, a ficar na nossa. E esperar que a nossa opinião seja pedida, solicitada. Aí a gente ajuda. Pode ser que a pessoa tenha uma joanete lá no pé com aqueles dedos tudo cruzados, que parece um tabuleiro de xadrez. Aí ela chega pra você com aquele sapato bico fino e chega assim, ai, nossa, mas eu tô com uma dor no meu pé, ai, eu acho que é o tempo, tá sol demais, né? Aí você olha e você fala, é, é, isso, sol, realmente, sol, sol demais, verdade, verdade. Agora, se ela pede pra você, o que você fala? Ah, não sei o que pode ser, você já tentou mudar de sapato? É a mesma coisa com o anjo da guarda. A gente tem que ter esse movimento. A humildade não é pra ele falar, ah, ele tá se humildando, é isso aí, ajoelha mesmo que eu te ajudo. Não. Mas a humildade é no sentido de que eu peço, eu autorizo, me ajudo, eu não consigo sozinho. E isso tem que ser feito de coração. Até pra que a gente tenha a sintonia necessária, pra quando a gente estiver assistindo um documentário de Freud, ele chega ali e fala assim, ó, presta atenção. Não é freude. Tá? Mas agora, e aí você? Conta aqui nos comentários se você já passou por uma situação em que você acha que o seu anjo da guarda também tava com muita vergonha alheia, e você falou, ah, eu não vou nem esperar esse cara pedir, deixa eu dar um tapa nele pra que ele não faça uma coisa pior. Conta pra gente aqui pra gente dar um pouco de risada. Se você quer acompanhar os meus vídeos, então assine o canal. Se você quer acompanhar um pouco mais da minha vida pessoal, arroba yuri.levi no Instagram. Beijo na sua alma, brilhe a sua luz e um abraço do tamanho do sol. Tchau, tchau.